E aí minha irmã, seja bem-vinda a mais um Ajuda Minha Irmã, pega seu chazinho, seu café, bora ver qual que é a dúvida de hoje, bora! Seja muito bem-vinda aqui nesse canal, muito prazer, meu nome é Juliana Tambiés, sou referência em relaxamento capilar e em cabelos cacheados e crespos com química. Aqui nesse canal tu encontra muito conteúdo sobre o assunto de uma maneira leve, descontraída e o melhor, minha filha, sem funeragem. Então tu já fica, se inscreve, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje eu vou responder mais uma dúvida de vocês que vocês deixaram lá na comunidade, deixa eu desentortar minha câmera aqui, minha irmã que tá torta. E bora ver qual que é o caos de hoje. A Monique Oliveira comentou. Olá Jana, oi meu amor, como é que você tá? Dei uma pequena descolorada, adoro, uma pequena descolorada, e meu cabelo 4C, para poder pintar com a cor que eu desejava. Isso tem três meses. Posso usar esse alisante da vela? E claro, fazer um teste de mecha antes? Monique, o teste de mecha, ele é inegociado, sempre tem que ter em qualquer procedimento químico, tá? Achei interessante essa pergunta, porque a gente vai falar sobre compatibilidade química nesse vídeo de hoje. Muita gente chega em mim e fala assim, Jana, descoloração é compatível com relaxamento? Jana, hidróxido é compatível com coloração? Então eu quis trazer esse vídeo pra gente bater um papo sobre isso e eu usei aí a dúvida da Monique. Monique, seguinte, existe a compatibilidade química e existe a compatibilidade de procedimento que está vinculada com a saúde do cabelo. Aqui nesse vídeo você vai entender que uma compatibilidade química não é o suficiente. Por isso que quando a gente for pensar em fazer um procedimento, a gente tem que pensar além da compatibilidade química. Usando o seu exemplo, tá? Descoloração, nada mais é do que retirar o pigmento de dentro do cabelo. Tá, legal. Quimicamente, a descoloração tem os ingredientes químicos que é compatível com o teoglicolato, que seria a base química da vela, certo? Então, quimicamente, tá, beleza. Porém, porém, vamos entender como cada procedimento age num fio. A gente tem um fio de cabelo preto que tem vários pigmentos lá dentro, tá? Você fez primeiro a descoloração, certo? Então, você queria chegar numa cor. Mas pra você chegar naquela cor, você precisa retirar um pouco da cor desse cabelo, que é a questão da descoloração. Então, a descoloração, o que ela faz? Ela vai lá dentro do seu fio, retira um pouco, muito, quase tudo, né? Desses pigmentos que tá lá dentro do fio, pra poder você vir com a coloração que você deseja. E essa coloração vai adicionar pigmentos químicos, né? Que não são reais no seu cabelo. Tá, e tudo bem. O problema é que quando a descoloração entra no seu cabelo pra retirar esses pigmentos, ela não vai de boa, fia. Ela não tem um GPS pra chegar lá dentro. Ela entra, minha filha, metendo o pé na porta, reganhando essa cutícula, invadindo esse córtex e arrancando esses pigmentos lá de dentro do seu córtex de uma maneira muito agressiva. E cada pigmento, ele está interligado por um arranjo de proteínas com gorduras, com ácidos específicos. Então, quando você retira o pigmento, automaticamente você tá afetando esse cabelo agressivamente e tá arrancando junto com esse pigmento vários componentes essenciais para o seu fio. Isso quer dizer, uma forma clara de se dizer é que tá reduzindo a resistência do seu cabelo. Porque também os pigmentos fazem parte dessa parcela de resistência do seu fio. Então, a partir do momento que você retira esse pigmento, você reduz essa capacidade desse cabelo de força. Entende? Beleza, você entendeu que essa descoloração, por mais fraca, seja uma pequena descoloração, afetou o seu cabelo de uma forma pá, punk. Agora, vamos entender a ação do relaxamento. O relaxamento precisa mudar a sua estrutura, que é um 4C, que é um cabelo crespo. Que dentro, lá dentro dessa estrutura, tem várias pontezinhas, que se chama-se pontes de disulfeto. Quanto mais você tem elas no seu fio, mais cacheado e crespo esse fio é. Legal! Só que também, para entrar lá e fazer esse rompimento dessas ligações, para modificar esse fio, a química entra rasgando, minha filha. Ela entra bem parecida com a descoloração. A descoloração ainda piora a ação dela, né? Esse arrombamento, né? Essa chegada lá nessa região, é muito mais agressiva até do que o do relaxamento. Mas também é muito similar essa ação do relaxamento. Então, é grave. É forte, né? Então, ele vai entrar lá, arromba esse cabelo, arregaça essas cutículas, chega lá metendo o pé na porta, entra lá rasgando tudo para chegar nessas ligações e quebrar elas de forma agressiva para mudar esse fio. Olha só! Tu viu que uma é agressiva e a outra também. Ah, Jona, mas elas são compatíveis quimicamente. E daí? Se elas agem nesse teor de agressividade dentro do seu fio, sozinhas, imagine elas juntas. Como que você acha que vai acontecer com esse fio aí? Você colocando esses dois trabalhos no mesmo fio. Entendem que neste momento, ser compatível quimicamente é o mínimo para o procedimento. É o mínimo. Mas, existem cabelos que jamais aguentarão esses dois processos químicos. E quando a gente fala de relaxamento capilar, meu amor, a ideia é que a gente usa essa química e mantém ainda seu cacho, né? Ali no nível que você precisa. Mas, quando você reduz a resistência e você usa dois procedimentos tão fortes assim, difícil você ter cabelo saudável e ainda ter cacho. Aí, fica a resposta. É da Monique? Meu Deus, eu já esqueci o nome. A pessoa tem o quê? Problema de memória, entendeu? Aí, vem a resposta da Monique. E pergunto, Monique, e você que está em casa, você acha que vai rolar? Você que fez essa pequena descoloração e quer fazer relaxamento à base de um tímulo, você acha que vai dar bom ou vai dar ruim? Quais chances desses procedimentos dão bom e quais chances desses procedimentos dão ruim? Vou deixar essa pergunta para você responder nos comentários. Porque a ideia da Jana e o meu objetivo como profissional é fazer vocês entenderem todo o contexto. Porque quando você, minha filha, entende o contexto, você tem a resposta na ponta da sua língua. E nunca, jamais, você irá confundir e nem cair em rascada. Minha filha, se você quer saber mais sobre relaxamento capilar, Jana vai fazer um evento que chama-se Relaxamento Capilar Sem Fuleiragem. No dia 5, 6 e 7 de novembro, nós teremos um evento exclusivo sobre isso. A Jana vai te dar três aulas, vai fazer três aulas para vocês, exclusiva para vocês entenderem mais sobre relaxamento. E a Jana vai te contar o porquê, provavelmente, seu relaxamento não deve estar dando certo. Vou te contar um pouquinho como eu consegui esses resultados com o meu cabelo durante esses quase oito anos fazendo relaxamento. Vou te contar todos os meus segredos sobre relaxamento capilar e tudo que envolve esse assunto. Vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações, para você entrar no nosso grupo privado do WhatsApp para ter acesso a esse evento, porque esse evento será privado. Gratuito, mas privado. Vai precisar se inscrever no grupo, tá bom? Vou deixar aqui no link para vocês. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado demais da explicação. Deixo a pergunta no ar para vocês responderem. Se você não quer comentar nada, comenta aqui no emoji do coração para a Jana, que a Jana vai entender. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.